Há cerca de duas semanas, dois meteoros deram um espetáculo no céu brasileiro. No dia 3 de abril, um meteoro com cerca de duas toneladas gerou uma explosão sobre o estado do Amazonas. E no sábado, dia 9, outro explodiu sobre o estado de Goiás, produzindo diversos vídeos bem interessantes. Agora, militares e cientistas americanos afirmam que um meteoro que caiu na Terra veio de fora do sistema solar e pode ter tocado o Sol, gerando diversos meteoritos. E alguns cientistas propõem uma caçada a esses fragmentos. Ficaram curiosos? Então, vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto e quer saber mais sobre esse asteroide que caiu na Terra, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like para ajudar o canal. Então, bora que essa é outra notícia astronômica. Em 2017, um asteroide interestelar foi descoberto viajando pelo nosso Sistema Solar, a uma velocidade de cerca de 350 mil quilômetros por hora, e foi classificado como o primeiro asteroide dessa classe a ser descoberto, e foi chamado de Un-I-Omuamua. Agora, um estudo descobriu que outro asteroide, também interestelar, entrou em nosso Sistema Solar. Só que, diferente do Un-I-Omuamua, não passou direto e acabou colidindo com o nosso planeta. A descoberta foi uma surpresa para o astrônomo Amir Siraj, da Universidade de Harvard. A mesma universidade que propôs que o Un-I-Omuamua não era um asteroide, mas talvez uma sonda alienígena que veio estudar a Terra. E como aconteceu com o Muamua, a alta velocidade do meteoro foi o que inicialmente chamou a atenção do pesquisador. O meteoro estava se movendo a uma velocidade impressionante de 60 quilômetros por segundo, que dão aproximadamente 216 mil quilômetros por hora. E, de acordo com os cálculos, o asteroide atingiu a Terra de frente. E, a partir de sua velocidade do ângulo em que o meteoro atingiu o nosso planeta, sua trajetória foi mapeada e descobriu-se que estava em uma órbita livre, ao contrário da órbita fechada de outros meteoros. Isso significa que, em vez de ele circular ao redor do Sol, como os outros meteoros, ele veio de fora do Sistema Solar. Contudo, os cientistas estavam com dificuldade de confirmar o meteoro como sendo interestelar, pois os dados vieram dos CENELs da NASA, que não divulga as informações com a precisão das descobertas. E depois de anos tentando obter as informações adicionais necessárias, eles receberam do Comando Espacial dos Estados Unidos a confirmação oficial de que era, de fato, um meteoro interestelar. Assim, o CENELs 2014-0108, que veio de outro sistema planetário e que caiu ao longo da costa nordeste de Papua-Nova Guiné, foi oficialmente confirmado. Agora, os cientistas querem iniciar uma caçada aos possíveis pedaços do meteoro, para tentar recuperar o que eles estão chamando de Santo Grau dos Objetos Interestelares, devido a ser o único objeto interestelar confirmado a entrar em nossa atmosfera. Bem, na minha opinião, quem achar um pedaço desse asteroide estaria rico, pois ele é o único em todo o nosso planeta. E você, o que acha disso? Acha que existem mais desses objetos interestelares aqui na Terra? Acha que isso pode ser perigoso? Você sabia que alguns cientistas defendem que vírus e bactérias mortais podem vir nessas rochas espaciais? Bom, deixa a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, eu fui!